Mais de 10 mil moradores da região do setor Veiga Jardim foram beneficiados com a 13ª edição da Prefeitura em ação. Todas as secretarias da administração municipal se reuniram para atender a população. Milhares de pessoas que foram atendidas desde segunda-feira com os atendimentos que são feitos nas ruas, com retirada de entulho, de galhos, sinalização, tapa-buraco, recapeamento, nós recapeamos várias ruas desta região. E claro, além daquelas pessoas que buscaram atendimento com os mais de 90 serviços que são ofertados. Nessa sexta-feira a população será atendida diretamente pelos servidores da Prefeitura das 8 da manhã às 2 da tarde no setor Papilom Parque. Serão oferecidos serviços como assessoria jurídica, encaminhamento para o mercado de trabalho, cadastramento em programas sociais e muito mais. Além disso, também serão oferecidos serviços na área da saúde. O encerramento do mutirão de serviços oferecidos pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia acontece nesse sábado. O próximo vai acontecer no Jardim Olímpico, nós vamos fazer mais 10 ao longo deste ano.